Oi amores, tudo bem? Eu sou a Wilma Carla e eu vim trazer pra vocês os truques que eu utilizo quando eu vou pintar o cabelo da minha mãe. Eu começo, eu inicio com o creme para pentear, passando em todo o pescoço, orelha, na testa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL